Olá, olá, pessoal. Estamos vivos? Estamos vivos. Eu estou vivos. Estamos vivos. Eli Alves, Jovino Santos Neto, Romero Lubambo e Eli Alves. Vamos. Estamos aqui. Jovino, Jovino Santos Neto. É um prazer estar aqui, meus amigos. Eu te amo todos. É bom ver você online. Eu te amo também. Obrigado por estar aqui conosco, Jovino. Estamos aqui tocando a música de Hermeto Pascal, e temos a melhor pessoa possível conosco aqui, o grande Jovino Santos Neto, o produtor do álbum. Jovino tocou no álbum. Ele tocou no álbum. Sim. Ele tocou no álbum que estamos começando a tocar. Sim, sim. E ele é o produtor também. E ele é o produtor do álbum. 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 E quando eu me lembro como nós fizemos, foi assim, foi muito simples de fazer, mas porque nós estávamos preparados. você está jogando todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ele é o produtor do álbum do álbum do álbum do álbum. E ele é o produtor do álbum do álbum do álbum. E nós fazíamos isso para a banda, como nós fazíamos com a trácia de clica. E então um de nós, normalmente Carlos Malta, porque ele poderia caminhar com o saxofone, ele ia botar o trácia de clica e nós continuamos a tocar por um minuto. E então ele vai botar o trácia de clica de novo para ver se nós trabalhamos com a trácia de clica. Isso é difícil. Eu sei. Eu sei. Então, essa ideia de que havia um esforço da toda a banda para conseguir um nível de precisão, mas mesmo hoje, eu não acho que é algo que todos deveriam ter. Mas nós tivemos essa espécie de distância, que nós queríamos que tudo seja no beat, no groove, tanto que o todo o record, todas as trácias básicas, foram feitas em dois dias. Então, nós tínhamos algumas semanas, talvez duas ou duas semanas para fazer o recorde, mas nós gravamos o trácia básico para o todo recorde. Isso é incrível. Isso é incrível, porque foi tão perfeita, tudo. É tão complicado. É um álbum tão complicado. Oh meu Deus. Sim, e eu vi os gráficos, todas as vozes e tudo, os detalhes e tudo que vocês tínhamos lá. Eu quero dizer, isso é incrível. Uma coisa que é interessante é que alguém que ouviu o Hermeto live na banda, e alguém que ouviu no YouTube ou live na pessoa, sabe que nossos concertos têm muita improvisação, muita muito aberta, 4-hour concertos, e muito impredicável improvisação. Eu vi vocês, eu vi vocês, eu vi vocês. Sim, mas indo para o estúdio, o Hermeto sempre disse, o estúdio é o estúdio, o estúdio é o estúdio. Então, quando passamos para o estúdio, o Hermeto, a atitude foi, em uma maneira, eu quero dizer, eram coisas que aconteciam no momento, mas, principalmente, nós estávamos realmente prontos para performar algo que é um estúdio, e há realmente muito pouco improvisação, porque há algumas coisas que eu posso dizer onde, mas a maioria das coisas que fizemos foi gravado, gravado e gravado, e então, quando chegamos para o estúdio, foi como um outro dia. Um outro dia, sim. No começo do estúdio, quando a luz do estúdio é o estúdio, você sabe, a sensação do estúdio é o estúdio, isso é só como nós fizemos tantas vezes, mas, ao mesmo tempo, há um incrível que o estúdio é o estúdio, juntos, o Chibereza Vargas, o Básco, o Básco, o Fluminiano, o Fabio Pascual, e o Pernambuco, a Percação. Então, nós estávamos o estúdio, o Hermeto era um estúdio como um estúdio, e o estúdio. Sim. Sim. Então, vamos começar a ouvir algo. Não. Hélio? Hélio parou. Nós ouvimos o primeiro... Sim, meus amigos, minha conexão não é tão ótima aqui. Eu não sei. Às vezes, vocês... Eu não ouço muito bem. Eu não sei. Talvez algo está errado com a conexão de New York aqui. Ok. Então, vamos ouvir a primeira música. Devemos ouvir a primeira música? Antes ou depois? Desculpe? Devemos falar algo sobre a música? Antes ou depois? Ou depois? Depois, depois. Ok. Talvez depois. Talvez depois. Eu só quero preparar as pessoas que estão aqui. Matt e Eric e outras pessoas. Gordon e Eric. Esse álbum, quando eu ouço a primeira vez... Matt e Eric e todas as pessoas... Bem, eu quero ouvir de mim de novo. O que é engraçado. Esse álbum, quando eu ouço a primeira vez... Ah... Matt e Eric... É um choque. Foi um choque para mim a primeira vez. Eu não sei por que eu estou ouvindo de mim de novo. Ah, sim. Estou ouvindo de você de novo também. Estou ouvindo de você de novo também. Mas, Hélio, você tem um discurso? Ou... Eu acho que... Vocês devem mutar o YouTube. Você tem que não ter o som do YouTube. Oh, sim? Sim. Ok. Vamos ouvir o sol. O que importa. O seu jacete está fazendo um pouco de ruído também. Eu acho que... Eu li nos comentários aqui. O seu jacete... Você parece bem, mas o jacete está fazendo... Oh, eu entendo. Tem um microfone aqui, certo? Sim. Oh, cara. Eu não sabia disso. Desculpa. Eu não sabia. É um jacete gris, mas... Eu não sabia que havia um microfone aqui. Ok. Isso não é parte do show. Isso não é parte da música. Mas talvez devemos apenas tocar. Ok. Então... O galo de... O galo de... O galo do Ayrã. O galo do Ayrã. É isso. Que isso pode fazer. É isso... É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau. 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 É engraçado, engraçado, engraçado... É uma coisa muito interessante, porque agora, todos esses anos atrás, são quase 30 anos que a música foi fechada. E agora eu entendo que durante esse tempo, esse recorde parece ter uma música que é como um bairro, de qualquer tipo, de todos os tipos de bairros. E eu vejo tantos dos tracks de bairros em eles, e esse é um deles, o Galo do Ayrã, que é o rooster do Ayrã. O Ayrã é um dos seus sonhos, o segundo sonho. Então, o seu meio son se chama Ayrã. E o Ayrã tinha um pequeno, o Ayrã tinha 1.7 mil dólares. E, em um ponto, ele tinha 5 ou 6 milhões. E ele tinha um pequeno rooster, chamado Garnizé, que é um pequeno rooster, não um grande. E isso foi apenas 1.8 mil dólares. E isso surgiu depois de quando nós chegamos a New York e nós pedimos uma simples. Então, nós pedimos uma simples, e eu tinha um dos processos de recordação. E o que eu ia fazer é, eu ia vou fazer e eu vou fazer todas as coisas diferentes. Eu queria ter uma biblioteca de animais. E esse rooster estava aqui em Hermeto. O rooster aqui. É um rooster. Porque eu realmente gostei do rooster. E, porém, você ouve ali no final, tinha tudo isso, E aí, E aí, tinha pessoas que estavam estando lá. E aí, o meu filho, Ariel, estava lá no estúdio. Hermeto trouxe todos os outros que estavam no estúdio. E ele os sentia. Também, falando musicalmente, essa música tem uma gruva de 5-4. 5-4, sim, sim. E é uma bomba. Sim. Então, se você entende, Fábio Pastoar estava jogando no surdo, e ele tem um beat, eu estou falando aqui, e ele tem um bandero aqui, então ele tem um... Esse é o grupo. Certo. E aí, Márcio Bahia tem um berrante, que é como um cao, um horn, e ele está jogando isso, com um plástico, com um braço, que toda a música, Márcio Bahia vai... E aí, então, você pode ouvir o som no fundo. Eu não sei se ele é um bandido, porque ele não é um guitareiro, mas ele basicamente jogou o todo. E aí, quando ele fez isso, ele fez isso, quando ele fez isso, quando ele fez isso, Márcio era louco. Sim, sim, ele é louco. Sim, sim. Ele é um incrível, incrível, incrível. Quando ele fez o piano, eu toquei os keyboards, mais todos os samples, e aí você vai ouvir parrots, você vai ouvir os crôs, você vai ouvir todos os tipos de animais, os pequenos, os pequenos, os pequenos... a sabiá, a sabiá, o que é? Os pequenos de... Então, se você for, OK, melhor, OK, a little bit mais... OK, a little bit mais. OK, é melhor? É melhor, melhor. OK, só que isso, um, 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 Um pouco menos. Um pouco menos. Ok, um segundo. Como agora? Bom. Ótimo. Olha, nós somos todos músicos. Nós estamos misturando aqui. Isso é perfeito. Então, putting esse record together foi incrível, porque nós tocamos a performance, e então havia todos esses overdubs. Como você pode ouvir, há um incrível percussion solo no meio. Fábio Pascual, a metal sound, a percussionist, ele tinha essas belas. We call it the M sound, because it's in the shape of an M. And there were cowbells, and goat bells on both sides. So he has a... So you can play that. And there's an amazing master play, Pandeiro, there. A really fast Pandeiro solo in the middle. And Pernambuco doing the triangle. I mean, the percussive aspect of this tune is beautiful. And her metal is very loose, because it's all over the pedal. It's all over the pedal. So her metal is just playing piano. So at points we're playing the melody, in 2-4, as the groove is in 5-4. Yeah, 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 yeah. You hear that? So we're playing 5-4. Yeah, yeah, yeah. And underneath there's a 5-4 groove. So this is like, you know, it's a multimeter. Yeah. I must say also, there is a voice there that's... Yeah. I think it's very interesting, because I don't know, for me to imagine that to be done, because you guys are a band, but Luciana is not part of the band. It was a guest of her metal. Yeah, yeah. And she came, and I thought she did an incredible job. She did an amazing... Luciana is an incredible singer, and... Amazing. I don't know if you know, but Luciana is Hermeto's goddaughter. Yeah, yeah, I know that. And we met her... I mean, I met her when she was 16 years old, and we used to record in São Paulo, It's a Song da Gente. And she came in, just a teenager, and she was already singing gorgeous, beautiful. Yeah, yeah. But for this song, she had already... I met her when she was 18 years old, and she was at Berkeley. Yep, exactly. We went to Berkeley at the same time. But... But I was listening to the album since the beginning, when I bought it, and I thought, oh my gosh, everybody's great, but the singer just came and read those parts. Yeah. It's hard to read, right? She came and she was amazing. I had a question here online from Edu, if it was recorded in the Song da Gente. No. This was recorded in the Polygram Studios in Rio de Janeiro. Barra da Tijuca? Barra da Tijuca, yes. Yeah, yeah. So it's an interesting theme because it was done in the summer, and right before we came into the studio, Juan Gilberto was doing his voice and guitar record. Wow. And this is probably, you know, if you're talking about Fahrenheit, it was like 100 degrees, 120 degrees Fahrenheit in Rio, in the summer, as you guys know. And Juan Gilberto was there, and he always insisted on having all the heaters turned on. And he was wearing a very thick sweater. Oh, no. And the guys in the studio were like, this is crazy. But that was him. So when we came in, they were very happy that actually we didn't need the heaters to be blasting when it's so hot already in me. Yeah, yeah. But it was a beautiful studio, and there were some technical issues, but not with the recording. It was later during the mixing we had, because that was the first record we did that was mixed to a digital audio tape, the DAT tapes. Oh, yeah. That, yeah. You remember those. But there was only one DAT deck working in the entire studio, and they have like studio one, studio three. So the DAT tape had to be brought from one studio to another. Every time we wanted to mix, we had to wait until somebody else finishes mixing, and then we bring the DAT tape and record it. Crazy. But I mean, that's the result. It was worth the work. How long did you guys, how long did you record? How many days was it? The basic tracks were done in two days. Most everything you hear is a first take. Oh, my God. Yeah. Because we rehearsed for a month prior to going to the studio. That's amazing. I mean, there are other records we made in which we spent a month building up the songs in the studio. But this was different. we rehearsed for a month, and then when we walked into the studio, it's like one, two, three, boom. You know what to do. You know what to do. No, and you have 16 songs. I mean, the album is so many, so many tunes. It's huge. It's a huge album, and you guys, to do in two days like that. It's crazy. Such complex tunes. That's amazing. That's amazing. Yeah. Let's listen to the second one now. Yes. Yes. Because we have a lot to listen, Jovino. And we talk every interval of the songs. Okay. Viajando pelo Brasil. Oh, nice. Yes. Yes, nice. There's no tea. Let's listen, Oh, nice. Oh. Yes, it is. Oh! Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. These are elsände. Oh, nice. Oh, nice, too. Música 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 E ele também estava jogando o berranche, que é um bullhorn com a mãozinha. Então ele estava jogando a bell com uma mão e jogando o berranche com a outra. E então, isso, mais o glass com a água. Então, a whole coisa era como os três instrumentos estavam indo juntos. Oh, meu Deus. E não o solos. Todos tinham tomado dois solos. Ele era tão forte. Mas isso é um bionho. Isso começou como um bionho. Mas então, as ele se tornou, ele se tornou algo diferente. Porque os solos são três, quatro. E aí, a introdução, a tightness da introdução. As a matter de fato, isso é Hermeto's handwriting, aqui. Olha aqui. Olha, 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 olha. Copy um passo abaixo. Sim, exatamente. 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 Então, as nossas partes eram extremamente... Essas são as partes originales que eu li dei. Ele escreveu muito grande. Oh, sim. Como assim. Sim, eu vejo isso. Sim, por causa de seus olhos. Sim, por causa de seus olhos. Sim, por causa de seus olhos, você pode ver. Então, uma música que provavelmente é a única música... Eu quero dizer, a toda banda tem uma pequena improvisação, mas muito pequena. Porque toda a tune é tão forte. Sim. Quando nós tocávamos na live, nós expandíamos mais, com mais repetições. Mas para o estúdio, depois dos solos, tudo está sem repetições. Então, se move muito rápido. Vocês são ótimos. Todos são maravilhosos. Maravilhoso. Maravilhoso. Sim, incrível. Número. 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 Vamos lá. Número. Número. V bis septéis. Maravil. Número. Julão. Quem sempre faz dia. Please come. Certo a noite. Pruco. É isso. арááá. Na terra. Pruco. Número. Amém. 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 Bogu��� ... fantastic, fantastic. Yeah. Hermeto has one side of his musical personality, is that Hermeto writes what we're called the anthons. The hymns. So at the same time sometimes it's very rhythmic and very you know... crazy going through all the scenes. Hermeto tem um lado que composes um monte de música que ele chama Inus, que significa um anthem, um hymn, um church, ou um national anthem. Então, esse é muito espiritual música. Esse é chamado Oltimus Gui, que significa o que é a lighthouse que guises. Eu amo esse one. Eu amo esse one. Sim, que foi tão bonito. Sim, é assim, essa música Montreux, que é uma música Montreux. Isso me lembra, que é assim, que é assim, que continua indo e indo. O que aconteceu nessa música é que Hermeto jogou o cabaquinho. Ele jogou o melão do cabaquinho. Oh. Sim. Romero, coloque seus headphones no, porque tem um eco. Oh, tem um eco agora. Eu sou um monte de gente. Pense, Romero. Ok, 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 eu vou pense. O que eu estava dizendo é que Hermeto jogou o cabaquinho, a melodia. Carlos Malta jogou o tenor saxophone. Luciana Souza absolutamente enredou essa melodia. Excelente, excelente. E eu ouvi a história, porque Luciana disse que quando ela foi gravar com Hermeto, ela deu a corrente de sua voz a Hermeto. Ela disse, eu vou ir de qualquer coisa, E, para qualquer coisa. Mas ela terminou fazendo muito, muito mais. Hermeto se estrelou. Sim. Luciana's range, na verdade, eu me lembro muito bem. Luciana's range iria... Deixa eu dar um... up to this note, but Hermeto made her sing up here in the sea. This is like soprano, classical soprano, way up in the coconut trees, like we say, up in the coconut trees. And the Luciana, I mean, there's some notes she sings on this record that I can't believe. And it's not that she had to do it several times, she's like, oh, and she had to read all that, right? Because a lot of things are very complicated melodies, right? She was reading all that stuff. It's hard to memorize. It's hard to memorize that. We had a question online here about the synth sounds. And on this record, actually, you can see Hermeto hated synthesizers. For many years, Hermeto said, I will never play a synthesizer in my life. And that happened until more or less 1985. And then he found out the DX7. And we loved the DX7. So he started playing synthesizers. And then we bought a second DX7 in 89. So we had now. And then we bought a sampler. So now Hermeto could, on the keyboards, he could do all the animals that he always loved to do. But on this, actually, there's a part of this melody that Hermeto did not play on the Cavaquinho because it's too crazy. I played that on the mandolin sample. The part of the... Oh! So Hermeto says, you know, I could spend a little time. Why don't you just play this thing on that thing anyway? So I went ahead and I played it on the mandolin sample. And I also added this big... Hermeto always loved this big orchestral pads, like synth, like strings, like wah! So that's what you hear on this track. On the DX7, right? Mostly the DX7. No, the synth pads were not from the DX7. They were from our old and sonic sampler. We had actually really good samples. I still have one of them. That was a crazy instrument. It was very good. I mean, the sounds were very beautiful. But it was not very well built. The instrument, it was not really... So you could actually hold the keyboard, then turn it, and it would turn on and off the actual keyboard. So Hermeto doesn't like that. Once, before this recording, he took... He was playing, and the instrument started to play by itself or to stop playing. So Hermeto took a bottle of beer and just went... He poured a bottle of beer inside of the synthesizer. And I said, okay. And then it worked. I took it outside. I opened it up. The whole thing left it in the sun for like two hours. Put it back again together. It worked. It worked. Oh, God. It's crazy. It's amazing. I remember this keyboard very well. Jovino, I remember very well one of the times that I went to Hermeto's house. You guys used to rehearse on the second floor. But it was a feijoada day. He made a feijoada in the middle of the summer. And he lives in the most... Hottest place. Hottest place in Rio. Yes. Bangu, Jabu. Jabu. And then we went there, we ate a feijoada, which was very hot food and heavy. Everybody would fall asleep. After that, he... No, but then he said, no, let's go upstairs and make music in that room there. And I remember how hot that thing was. Well, I can tell you just a quick story about that room. Because that room didn't exist. The house was just a one-story house. Oh, okay. But then Hermeto said, this is a really good house. We can build something upstairs, like a rehearsal studio. So Hermeto asked his brother, who is not an engineer or construction guy. He just says, hey, can you build something here? So his brother went to his church and asked a friend of his. And Hermeto says, I want something really strong. So they basically used as much cement as they could have built four houses. So this was like a bunker made of concrete on top of the metal tunnels. And then, because it was just concrete, it started to crack. And the rain would come through. So then they painted it black. Oh, my gosh. It was only a few years later that actually they put the roof over that thing. So it helped some air going through. But, I mean, for the first years of rehearsing there, you were like a, we would play one hour. And everybody had a jug, like an old wine jug. Like more than a gallon. And we just. But it didn't fall down. At least it didn't fall down. No, it's still there. But in the house, it will survive the end of the world. Crazy, crazy, crazy. Does he still live there? Where does Hermeto live now? Hermeto is living about a block away from the house where you guys visited. So he still, he went back to Jabu. He lives now in a building, in an apartment with Fabio. And so, yeah. So he is back in Jabu, but now in a smaller apartment. They don't rehearse there. Oh, no, 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 no. It's easier for him, much better, yeah. Yeah, yeah. Okay, next, next. I'm liking this a lot. Let's go. Três coisas pra mim no mundo falem bem mais do que. Pra defender qualquer delas, eu mostro o quanto que presto. É o gesto, é o grito, é o passo. É o grito, é o passo, é o gesto. O gesto é a voz do proibido, escrita sem deixar traço. Chama, ordena, empurra, assusta, vai longe com pouco espaço. É o passo, é o gesto, é o grito, é o gesto, é o grito, é o passo. O passo começa o voo que vai do chão pro infinito. Pra mim, que é uma estrada aberta, quem emprende o passo é o modito. É o grito, é o passo, é o gesto. É o passo, é o gesto, é o grito. O grito explode o protesto se a boca já não dá espaço que guarde o que há pra ser dito. É o grito, é o passo, é o gesto, é o gesto, é o grito, é o passo, é o passo, é o gesto, é o grito. Três coisas pra mim no mundo valem bem mais do que o resto. Pra defender qualquer delas, eu mostro o quanto que presto. É o gesto, é o grito, é o passo, é o grito, é o passo, é o gesto. O gesto é a voz do proibido, escrita sem deixar a graça. Chama, ordeia, empurra, assusta, vai longe com pouco espaço. É o passo, é o gesto, é o grito, é o gesto, é o grito, é o passo. O passo começa o voo que vai do chão pro infinito. Pra mim, que é uma estrada aberta, quem emprende o passo é o modito. É o grito, é o passo, é o gesto, é o passo, é o gesto, é o grito. O grito escode o protesto se a boca já não dá espaço, o que guarda e o que abre ser dito. É o grito, é o passo, é o gesto, é o gesto, é o grito, é o passo, é o passo, é o gesto, é o grito. O gesto é o gesto, é o gesto, é o gesto, é o santo da vibra. Essa é a muito original ideia do nosso método, que nós começamos a usar em 1984. E na década, nós usamos cassete tapes para recordar a voz e tocar a voz, para tratar a voz como uma melodia. Com isso, nós já usamos a sampler. E a voz lá é o grande Mario Lago, que é um compositor, político-activista. Ele era um cara que era muito importante na cultura brasileira. E eu estava tão honrado, porque eu fui pegar ele em casa em meu Volkswagen, e ele estava perguntando, o que eu vou fazer? Eu não sei. Vamos chegar ao estúdio e Armeto vai pedir algo para fazer. E eu não sei o que é. Ele era curioso, porque ele era um outro cara. Ele já era em seus 80s, eu acho. E ele disse, você tem alguma coisa, alguma coisa que você quer recitar? E ele disse, há um poem que eu escrevi há anos atrás, que fala sobre o passo, o gesto e o grito. 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 E Armeto disse, vá lá e faça isso. Então ele foi para o microfone e gravou. Nós levamos isso em casa com a cassete tape. E eu colocamos isso em uma sampler. Então eu fui para o Armeto. Um dia, nós não estamos gravando no estúdio. Eu me lembro. Eu me lembro. I got to his home at 10 p.m. E eu lefto around 4 a.m. Então eu e Armeto went through the whole, like, bit by bit of the voice. I wrote down his melody. E Armeto wrote a harmony for the melody. And I played both the melody, following the melody, and the chords from the harmonium. Wow. It's a pedal harmonium. You know, a pump organ. Wow. So that's what you'll hear right there. The other tracks that are not on our playlist today included the Brazilian president at the time. Yeah. Fernando Collor de Melo. The kids, Armeto's daughter teaching a swimming lesson. And one that did not make it to the record. The pope giving a mass in Portuguese. And that one didn't make it to the record because the record company wanted to make sure that the Vatican would not sue us. Yeah. So I went to the church. I actually went to the archbishop of Rio de Janeiro. We have this thing we did to the pope. And he was so confused. He didn't know. And never anybody did anything. He was like, what? What are you talking about? Yeah. So he thought, I tried to tell him very clearly. This is not disrespectful. This is a musical portrait of the pope. So he says, we have to send this to Rome. So they sent it to the Vatican in Rome. And the record had to come out. So eventually the pope approved it. But it didn't come in time. The approval that we can put it in the record. To be in the album. But I actually have the recording. One day I'll share it. Yes. Yes. I love that one that Hermeto did a long time ago. With that. With the soccer, right? Oh, yeah. Yeah. What was the name of the guy? Zé Carlos Araújo. And he also did the other one. The Garotinho. What's it called? One of them. Yeah. The one from São Paulo. One was from Rio. One from São Paulo. So amazing. Yeah. It's so amazing. Yeah. By the way, I am doing a live thing on my. If you guys want to be curious. If you follow my website. I'm going to be doing a listening session of that record that has the soccer announcers in February. So just check my website for that. You will see. It's happening in February. It's going to be beautiful. It's going to be worthwhile. Yeah. Absolutely. I'll be checking that. Beautiful, man. Beautiful story. I love it. I love it. I love it. Yeah, man. Let's get another one. Another song. Irmãos Latinos. Oh. Nice. How's that? I love it. I love it. Oh, my God. There you go. He here at Go. A place nearby. horse is fine. That's my hoje. Still BIGGER. There you go. There you go. And here you can see. A place where my legs are. Tchau. 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 chamada Brazilian Octopus. Essa é a composição Hermeto. Se você checkar esse record no YouTube. E para esse, nós sempre gostamos, porque mesmo que seja um mambo, é um Hermeto mambo. Não é diferente. E você vê a base? A base é completamente escrita, nota por nota. Então ele escreve para a base, tudo, porque a base é louca nesse grupo. Em essa música, Hermeto wrote a base, e eu me lembro que Chibere não estava lá. Chibere tinha alguns problemas que ele tinha que lidar com. Então, Hermeto disse, vamos escrever uma parte realmente louca para ele. Então, Hermeto compou isso no piano, e eu escrevi isso. E aí, nós damos o Chibere, e Chibere falou, ah! E é a parte que está lá. E eu tocou o piano, e Hermeto tocou o rôde. E quem está falando isso no final? Ah, ok. Então, a história é que, no final, nós queremos encontrar um cara de Cuba e um cara de Brasil, de Rio. Então, Fabio Pascual, com esse carioca accent, é o cara de Rio. Márcio Maia, ele é um incrível impersonador. Ele can make everybody's voice. Se ele conhece você por mais de 10 minutos, ele can imitae, perfeito, seu voz. Wow, eu não sabia que, sim. Ele é incrível. Ele can imitae all the politicians all the time. É realmente engraçado. Masi decidiu incorporar um cara de Cuba que veio para Rio for the first time. E o interessante é que Fabio... No, Masi was playing like a hippie nique, like a samba drum. Masi's playing like a timbal. Yeah, yeah, yeah. So, you have the timbal sound on the hippie nique, that also musically crosses Cuba with Rio. And then they have this interesting conversation where Fabio says, you're a nice guy, but you speak kind of funny. You speak a little funny, but you're a nice guy. I love that. And let's go with the mulatas. Yeah, yeah, yeah. You like the mulatas? So, yeah, yeah. I mean, it's like... Yeah, yeah, exactly. It's very... Maravinhosa. Yeah. At the end, Masi actually gives a shout out to Pérez Prado and to the Angela Banda from Cuba, the Nueva Generacion. He says, Banda Nueva Generacion. You hear this on the stage now. And also our friend Raul Centenat, who's a Cuban DJ from Miami. We had met him the year before. So this is a shout out to our Cuban friends called Irmãos Latinos, our Latin brother. I had the pleasure of actually arranged this same song for a string quintet in Switzerland. Wow. And I recorded that with a string quintet plus with a Cuban drummer, Julio Barreto, fantastic. Oh, fantastic drummer. And he played on this because this doesn't really follow the clave as per like the Cuban precepts of clave. This is her mythical thing. And I thought Julio was going to, like a lot of Cuban players, you know, when they kind of see something out of the clave and go, no, no, I cannot. But Julio totally adapted. He says, this is totally musical. This is fine. This is like timba. You know, timba. Yeah, yeah, yeah. So that's the story of Irmãos Latinos. That's beautiful, man. It's beautiful. But, Hélio, we have to say hello to our CEO, our president. Oh, yeah. He's here. Peter Martin. Peter Martin. Peter Martin wrote something. He's thanking us for doing this. Oh, thank you. Welcome, Peter Martin. Peter Martin, the great pianist? The great pianist. Oh, my God. I'm a big fan of it. He's a fantastic pianist. He plays with Diane Reeves. Yes, I know. Yeah, yeah. Great, great friend. Great musician. Great musician. And he's the CEO of this company. He's... Thank you so much for making this a pleasure. He's our boss. What a pleasure. Yeah. Yeah. So, next song? No. Next song. Next song is called, uh, Quando as aves se encontram. More birds. More birds. Oh. Being answers. Oh, boy. You stop. Oh, boy. tik Columbus. Mm-mm. Any food. josh. Oh, boy. Oh, boy. One, boy. The memories go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é o DX7? É o electric piano? O DX7. Era os 80s e 90s. Hermeto, é engraçado. Para alguém que disse que nunca ia tocar um synthesizer em sua vida, Hermeto acabou agora apenas usando o DX7. E é tão difícil de encontrar, porque é um instrumento que você não tem mais. Esse instrumento, quando ele surgiu, foi uma revolução. A primeira vez em 1985 e a segunda vez em 1989, que era o DX7 II, que tinha uma pequena... O que você chama? O cartão. O cartão. O cartão. O cartão. O cartão. O cartão. E a coisa legal é que nós fizemos um sistema de sombra para os keyboards que os keyboards eram realmente lancados. So, Hermeto não se vê. Então, nós colocamos, tipo, duct tape no botão. Então, Hermeto podia sentir a tape e ele podia double-click e layer, como o DX7 II, com o sampler. Então, ele podia criar todas as diferentes combinações de sons, muito criativamente, sem ver nada. Ele não podia ver os pequenos escritos, os pequenos. Ou os botões. Olhamos. Mas esse keyboard foi uma revolução quando surgiu. e em Brasília foi tão difícil de conseguir. Eu costumava trazer chantins e comprar aqui e vender lá. De qualquer forma, foi... Mas Jovino, agora que você está falando sobre... Hermeto, eu conheço isso por muitos anos. As pessoas, às vezes, não sabem, mas ele não pode ver quase nada. Hermeto não pode ver. Você vê a parte que Jovino tem, é uma grande parte. Você pode mostrar... Quando ele tinha que ler, ele tinha que ler algo assim. Sim, essa é a forma que ele escreveu. Então, eu não posso imaginar um cara como Hermeto que é tão prolífico. Ele escreveu cada dia, às vezes mais de uma música. Aqui é o Hermeto Big Ben chart. Just um que eu estou trabalhando agora. É tudo escrito por ele. Sim, isso é um Big Ben chart. Então, para mim, para ler isso, eu uso isso. Oh, sim. Eu tenho que colocar isso assim. E... Às vezes, me takes uma hora para transcriar uma bar. Uma medida. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, o que Hermeto faz, ele 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 faz. Um, centavilli, ele faz um set, ele faz, ele faz, ele faz o sentido. ese? Lúc 80. De ouro. O modo de composina cor HERE. Ele não está comp hologruda o instrumento. Ele faz o Crypto. Então, ele faz testamento. Ele faz as augens св Royce, aí no B flat, Charsheus, né? Normal não está colourando внутри em juniors. Ele faz além do 정 Tag스트. V absolute cosa – os violões do piano tensions e tudo, eu quero dizer, é... Então, ele não escreve o score, ele escreve as partes já, certo? Não, não, ele escreve o score. Ah, ele escreve o score. Mas ele está ouvindo o whole thing. Certo, certo, certo. Isso é incrível. Quando ele olha o score, ele está ouvindo o whole thing. E eu vi isso, eu quero dizer, é isso que eu aprendi por assistir ao lado dele, como... Você sabe? Isso é por isso que ele é um gênios. Eu quero dizer, se há alguém que merece esse nome, definitivamente. Isso é um método. Eu diria que sim. Nós o chamamos campeão. Eles o chamam de um gênios. Eu diria que sim, eu diria que sim, para certeza. Número! Ok, ok, pessoal. Então, isso é... Ronda Midnight, Ronda Midnight. Wow! Ronda Midnight, Ronda Midnight. Ronda Midnight. Ronda Midnight. Amém. 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 G 따�ou que tocamos com burro do Carlos Não Mmultно, com ele. Depois mudamos o ângulo de música e Luciana passou-te. E a ela já foi realizada a voz sem ouvir Carlos menos de Kimberly Melton. Imagina a fazer isso nos hiperafórica presque assim com o outro. São´因為 se consiga. Quere beцados vão tocar junto com eles. Hoje em dia nós temos esse problema com a internet. Se eu tocar uma música com você agora, vai ser assim, sabe? Sim, exatamente. E o engraçado é que Hermeto tinha gravado um pass com ele também playing a melodia. Oh, ok. Mas então ele ficou muito louco, ele ficou muito ocupado, mesmo para Hermeto. Então, eram três vozes, era como um espaguetinho. Então, Hermeto disse, não, não. Mute minha voz. Você tirou sua voz e deixou só Luciana Souza e Carlos Malton, tenor. Eu tocou o piano e a string pad, no synth, e o tiberiano bass. E Mastubai, ele está ficando muito lento. Mas a coisa sobre Telonio Smonk é que Hermeto diz isso todo o tempo. Ele diz, eu, Hermeto é um composante, então, muito rarely ele faz a composição de alguém mais. Você vê, no record, todos os tracks sobre Hermeto, excepto Telonio Smonk. E Hermeto disse que ele sentiu muito forte. Ele nunca conheceu Monk. Ele estava em New York, ao mesmo tempo, e Monk estava vivo. Mas ele nunca conheceu. As a matter de fato, eu acho que, se eu lembro, algo que ele me disse, que Monk era sua filha, eu acho, que era uma filha de Miloslavia, ou algo assim, muito bem no século. Eu não sei se é verdade. Mas, enfim, Hermeto disse, mas ele disse, porque ele disse, em seus palavras, Telonio Smonk é um Brasiliano do norte. E ele disse, mas por que ele disse? Porque olha essa linha. Essa linha. É, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, como uma linha de Baião. Sim. Mas, em vez de fazer o recorrer, ele vai... Então, Hermeto faz isso. Sim, sim. E ele faz... I mean, os mudanços... Esse é o meu gráfico original para os mudanços aqui. Eu quero dizer, é tão bonito. I mean, Hermeto mudou a música. Ele mantém a melodia. Uh-huh, sim. E ele só faz... A música foi minor. Sempre foi meio... E ele se tornou... E ele se tornou... Eu quero dizer, é completamente... Ele não se re-harmonizou. Ele completamente mudou o DNA. Sim, sim. Ele se tornou do norte-oeste. Ele se tornou do norte-oeste. E uma coisa que eu devo dizer é que... Essa é uma das quatro re-harmonizadas de Round Midnight. Essa é a primeira que gravou. Hermeto tem outra outra para a big band. Ele tem... Actually, a grande que eu mostrei você. Essa é Round Midnight, também. Mas, ela começa com a chart. Você sabe, ela começa com a Eb-7. E essa é a segunda continuidade. Wow. Muito fácil de ler. Muito fácil de ler. Muito fácil de ler. Muito fácil. Isso é o que eu estava olhando. Então, naquela banda, ninguém poderia beber qualquer coisa. Porque eles não poderiam ver. Não, não, não. Se eles deram. Nós temos que ser... Actually, as pessoas falam, Vocês são loucos. Vocês devem estar fazendo todos os tipos de drogas. Não. Você é louco? Não, não. Nós precisamos... Nós tocamos um concerto de cinco-hour. O que você acha que o começo vai descer. Então, você precisa ter a energia. Eu lembro de uma coisa... Eu não sei se você lembra, Jovino. Mas eu vi um vídeo ontem de vocês em Viçosa. Sim, sim. E em Viçosa, você estava fazendo o show. E eu estava lá também. Então, eu senti com a banda. Eu e Elio Delmiro juntos. Sim, eu lembro disso. Você lembra disso, certo? Mas eu ia dizer... Foi tão engraçado. Porque Elio e eu... E eu fomos para o estacionamento. Nós começamos a tocar. Nós deveríamos apenas sentar em uma música. E então, Hermeto começou a fazer outra. E ele nunca parou. Depois de um longo tempo, eu olhei para o Elio e disse... Vamos sair daqui. Então, nós... Depois de duas horas... Eu não sei quanto tempo... Eu sei. Nós deixamos a estacionamento. E foi tão frio. Eu me lembro. Foi tão frio. Foi muito arroz. Lembra? Sim. Foi arroz. Foi uma escola agricultura. Sim, sim. Sim, sim. Mas eu nunca esqueceria dessa experiência, mano. Todo dia... Sim, esse vídeo está na YouTube. Eu acho que eu colocá-lo. Porque eu colocá-lo no videocassete. E eu colocá-lo no YouTube. O Vissosa concerto. O Vissosa concerto. Sim, sim, sim. E, Jovino, eu lembro de te conhecer em São Paulo. A Sanja, certo? E talvez... Eu acho que Hermeto estava lá também. Oh, sim. Nós íamos lá todo o tempo. Esse era o nosso hangar. E aí eu... Sim, eu ficava lá. E todos os grandes amigos de São Paulo. Teco Cardoso. Cisão Machado. Você, Léa Freire. Eu quero dizer... Todos os músicos fantásticos. Então, ele foi muito bom. E eu só pensei sobre isso. Porque Oscar está ouvindo o nosso. Oscar Staniaro. Nós fizemos uma coisa na Berklee. Há anos. Talvez na hora que ele gravou. Hermeto estava aqui. E eu era um filho de Berklee. Então, essas foram... Minhas duas vezes que eu tomei com ele. Foi tão incrível. Eu tomei na Berklee. E a Sanja. E a Sanja. Sanja. Jovino, antes de me esquecer. Nós temos algumas fotos de você. De você. Com... Hermeto. Em Ubatuba. Meu lugar favorito do mundo. Quando você disse Ubatuba. Eu estava tipo... Oh, meu Deus. Vamos mostrar a foto. Vamos mostrar a foto para as pessoas. Andrew, eu não sei se você tem as fotos lá. Mas há algumas fotos de Jovino com Hermeto. Eu só queria... Sim. Isso foi em Blue Note. Em New York City. Em 1991. Uau. Sim. Sim. E isso... É Ubatuba, certo? É Ubatuba. É Ubatuba, certo? É divertido. É divertido. Nós estamos fazendo levitação. Especial levitação. Você tem a cerveja. Você tem a cerveja. A cerveja. É tudo que você precisa. E Hermeto... Ele tinha que todos parar. Nós estávamos em uma barra. E nós estávamos com comida. Ele disse, pariu, todos, pariu. E ele disse, ele disse, no shirt. Ele só veio da praia. Sente aqui. Olhe, todos. Então eu senti lá. E ele colocou a cerveja na minha cabeça. Ele disse... E ele disse... É tudo. É tudo. Meu avô took a foto. É incrível. 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 Nós temos mais. Nós temos mais. Nós temos... Fazenda Nova. Fazenda Nova. More animals. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Whichever thing. Yeah. Obrigado, galera. Obrigado. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.